Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio e a gente começa agora a quarta parte da videoaula de Revolução Francesa. Na última aula, nós terminamos falando sobre a criação, a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Esse documento, considerado um dos marcos fundadores, uma das origens dos chamados direitos humanos, foi extremamente importante no contexto da Revolução Francesa, porque garantiu direitos básicos, direitos mínimos a todos os cidadãos, tratamento igualitário de todos perante a lei e uma limitação aos poderes arbitrários do Estado. Mas, embora importante, esse documento não falava de tudo. A declaração dos direitos do homem e do cidadão não dava conta, por exemplo, de decidir, de determinar qual era a forma de governo que seria adotada, como era a relação do poder com a população, havia algumas coisas ali que não estavam explicitadas, que não estavam ditas na declaração dos direitos do homem e do cidadão. E, na verdade, não era nem um desejo, não era nem um objetivo que essa declaração fosse usada para dizer tudo. Ela era apenas uma declaração base, ela era apenas um primeiro passo num processo de limitação do poder do Estado, de garantia, de contenção dos abusos do absolutismo. Era necessário conter os abusos do absolutismo e isso seria feito de forma definitiva pela criação de uma Constituição. O que é uma Constituição? Acho que eu já disse isso uma, duas, três, e vou falar isso toda aula que eu puder e que tiver oportunidade, até que você não esqueça mais. O que é uma Constituição? A Constituição é um manual de instruções do Estado. A Constituição é uma lei, é um documento que determina o funcionamento político de um Estado. E agora que nós já falamos sobre direitos humanos, eu também posso te dizer que a Constituição é, além de um manual de instruções que apresenta as regras de funcionamento do Estado, também uma lei que determina alguns direitos fundamentais, alguns direitos humanos básicos. Só que esses direitos humanos também são uma limitação do poder do Estado. Como assim? Imagina o seguinte, no absolutismo, o governo, o governante poderia dar uma ordem, o Estado poderia dar uma ordem para que a sua casa fosse invadida e você fosse preso ou presa sem nenhum tipo de acusação? Isso poderia acontecer no absolutismo? Poderia. Então esse era um poder que o Estado tinha porque não havia limites ao poder do Estado. Agora, com a Constituição, o Estado pode simplesmente entrar na sua casa, revirar suas coisas sem decisão judicial, sem que você tenha feito nada de errado, só porque, sei lá, você falou mal do governante no Twitter e aí o Estado decide que vai entrar na tua casa e vai violar tua privacidade, pegar tuas coisas e tal. Pode isso? Não, hoje não pode mais. Por quê? Porque é o direito que você tem à privacidade, à inviolabilidade, ou seja, aquilo que é inviolável, inviolabilidade do seu lar. O seu lar é inviolável, ele não pode ser violado. Não se pode abusar do poder do Estado para entrar na tua casa e sei lá o quê, se não houver um motivo justo e válido. O que é motivo justo e válido? Por exemplo, você cometer um crime e está se escondendo dentro da sua casa, aí o juiz vai lá dar uma ordem judicial para que a polícia vá te prender dentro de casa. Tudo bem, só que aí você fez alguma coisa de errado, você cometeu um crime, houve uma decisão judicial para que você fosse capturado dentro de casa e tal. Não é o Estado decidindo o presidente, o governador, o prefeito, o rei, o imperador, sei lá, o primeiro-ministro, só porque ele não gosta de você, só porque você é uma figura politicamente incômoda para ele e aí pode entrar na tua casa e fazer essa violação? Não, aí nesse caso não pode, porque não há um motivo justo para isso. Então, a Constituição é uma espécie de manual de instruções do Estado que determina como o Estado vai funcionar, mas também limita o poder do Estado dando direitos aos cidadãos. Cada direito que o cidadão tem é uma coisa que o Estado não pode fazer com ele. Então, por exemplo, você tem direito à vida, o Estado não pode, por exemplo, te matar só porque ele está afim, só porque o governante decidiu que não gosta do seu estilo de cabelo, não gosta do seu corte de cabelo, ele vai te matar. No absolutismo isso podia acontecer? Podia. Hoje isso pode? Teoricamente, não. Porque você tem direito à vida. Então, você ter direito à vida é um poder a menos que o Estado tem. O Estado deixa de ter o poder de te matar. Então, cada direito humano que um cidadão possui é um poder a menos que o Estado pode ter de forma arbitrária. A Constituição vai finalmente ficar pronta depois de algum tempo de debate. Lembra aí que a Assembleia Constituinte Francesa começa seus trabalhos em 1789 e a Constituição vai ficar pronta em 1791. Foram aí quase dois anos de debates, de discussões por essa Assembleia Constituinte para criar a Constituição. Para você ver como é um troço trabalhoso, lento, árduo, longo, detalhista, demorado. Então, não é do dia para a noite. É por isso que, lá em 1789 mesmo, a Assembleia já decidiu fazer logo a declaração dos direitos do homem do cidadão. Para garantir que, durante esses dois anos que eles ficariam trabalhando para fazer a Constituição, a população não ficasse desprovida de direitos, sem direito nenhum, garantido em lei. Então, se cria essa declaração lá atrás, em 1889, porque sabia-se já de antemão que até a Constituição ficar pronta levaria muito tempo. Isso, de fato, só vai acontecer dois anos depois, quase, em 1991. A Constituição Francesa vai ser fortemente inspirada na Constituição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram o primeiro país moderno a ter uma Constituição, ou algo que a gente pudesse chamar de Constituição. A declaração de direitos, a Bill of Rights inglesa, não era muito bem uma Constituição. Ela não era tão detalhista e exaustiva ao determinar o funcionamento político do Estado. Ela estava muito mais preocupada, sim, em garantir alguns direitos. A declaração, a Bill of Rights, a declaração de direitos inglesa, que a gente viu lá nas Revoluções Inglesas, ela estava muito mais parecida com a declaração dos direitos do homem do cidadão, do que com a Constituição dos Estados Unidos. Não são documentos com o mesmo objetivo, não. Eles têm umas diferençazinhas. Então, a Constituição Francesa de 1991, ela era muito fortemente inspirada na Constituição dos Estados Unidos de 1787, que havia ficado pronta apenas quatro anos antes. Então, era bem recente, era uma coisa bem moderna para a época, e por isso os franceses vão falar que ideias legais esses americanos tiveram, vamos copiar algumas. Obviamente, não copiaram todas. Enquanto os Estados Unidos, por exemplo, ficaram sendo uma república federalista, a França ficou sendo uma monarquia, uma monarquia constitucional, não uma monarquia absolutista. Uma monarquia absolutista é aquela no qual tem rei e o poder do rei não tem limite. Uma monarquia constitucional tem rei, mas o poder do rei tem limites. Quais são os limites ao poder do rei aqui na França? A própria Constituição. A Constituição é o limite do poder do rei. Tudo que a Constituição disser isso não pode ser feito, o rei não vai poder fazer. É um poder que o rei perdeu. Então, na França, permanece a existência de uma monarquia, de um rei, mas com poderes reduzidos, limitados. Não tão limitados quanto o rei da Inglaterra. O rei da Inglaterra tinha um poder muito mais limitado até. Mas, aqui na França, os poderes do rei já eram bastante limitados. O que é copiado e é tirado da Constituição dos Estados Unidos é a separação dos três poderes, que, embora fosse uma teoria francesa criada pelo Montesquieu, foi aplicada no papel, na lei, pela primeira vez, nos Estados Unidos, na Constituição de 87. Além disso, determina-se que o Estado era laico. O que isso quer dizer? Estado laico. Eu não sei se você já ouviu essa palavra, se você sabe o que significa alguma coisa laica. Antes da criação dessa Constituição, o Estado não era laico. O Estado francês, o governo francês, ele era confessional. O que quer dizer um Estado confessional? É que ele tinha uma confissão religiosa. Confissão aqui não tem o sentido de você falar uma coisa errada que você fez. Ah, eu vou confessar um crime. Não. Confissão aqui, confessional, tem a ver com você professar, você seguir, você ser adepto, você ser o seguidor de uma religião. Então, a França, ela era um Estado confessional. A França era uma monarquia católica, uma monarquia absolutista e católica, na qual o rei era católico, e ele favorecia o catolicismo, ele privilegiava o catolicismo. Quem fosse de outras religiões, normalmente a sua religião não era tão bem vista. Você normalmente não poderia exercer funções de governo, participar da organização, do funcionamento do Estado, se você fosse de outra religião. dependendo da época que você esteja falando lá na França, se você fosse de outra religião, você inclusive poderia ser morto. Então, isso quer dizer o Estado ser confessional. O Estado escolhe uma religião para seguir e beneficia essa religião. Quem não segue essa religião, acaba sendo prejudicado, acaba sendo, enfim, mal visto. Aqui, na Constituição de 91, os franceses vão dizer, olha, isso não é bacana, esse negócio do governo se meter na religião das pessoas, isso não é legal. Cada um tem que ter a liberdade de seguir a religião que quiser. Como é que se faz isso? Como é que se chega a isso? Cada um tem a liberdade de ter a religião que quiser sem o governo se meter. É simples. O governo não vai ter religião nenhuma. O governo não tem que ter religião. As pessoas podem ter. O rei pode ter religião. Mas o governo dele, não. Então, o rei nunca poderá usar a religião de alguém como motivo para tirar direitos dessa pessoa. Ah, você não é da religião dominante aqui no país, então você vai ser prejudicado. Não, 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 não. Todo mundo tem tratamento igual por parte do Estado, seja lá qual for a religião que essa pessoa tenha. Muita gente pensa que essa noção de Estado laico é uma coisa ruim. Ah, porque o Estado vai virar ateu, porque o Estado vai fazer com que as pessoas virem ateias. O Estado vai fazer com que as pessoas abandonem sua religião, só porque ele, Estado, não tem religião. Estado laico não é Estado ateu. Um Estado ateu é o Estado que persegue, que fica contrário a todas as religiões. O Estado confessional, ele adota uma religião e persegue as outras todas, que sobrarem. Um Estado ateu persegue todas as religiões, não tem nenhuma que ele defenda ou proteja. E o Estado laico, ele não tem nenhuma, mas ele garante que todo mundo possa ter a sua, a que quiser, seja ela qual for. Então, a beleza do Estado laico é que ele garante aos indivíduos a certeza de que eles não serão perseguidos pelas suas crenças de caráter religioso. Não só a perseguição por crença de caráter político, ou crença ideológica, mas também por crença religiosa. O Estado laico é quem garante isso. E aí, normalmente, num Estado laico, você não tem referências religiosas no governo. O Brasil hoje, por exemplo, teoricamente é um Estado laico, mas na nossa Constituição fala de Deus, no nosso dinheiro, no dinheiro brasileiro, fala de Deus seja louvado, em vários órgãos públicos há crucifixos, pendurados dentro do órgão público. Então, o Brasil é um Estado laico, mas só em teoria, na prática, ele não segue essa laicidade tanto assim. Já fomos um Estado mais laico no passado, quando o Brasil virou república pela primeira vez, e nós tivemos a primeira Constituição republicana do Brasil, isso só vai acontecer em 1891, 100 anos depois dessa Constituição francesa aqui, na primeira Constituição republicana do Brasil, dizia lá que não tinha nada de falar de Deus e religião no dinheiro, não tinha essa frase, Deus seja louvado no dinheiro, não tinha crucifixo dentro de estabelecimento do governo, isso não existia. Isso voltou a acontecer algum tempo depois, mas, num primeiro momento que o Brasil virou uma república, a gente realmente era um Estado laico 100%. A gente é, hoje, Estado laico no papel, na Constituição brasileira, mas, na prática, você percebe que existe uma certa predileção pelo cristianismo. Muita gente fala, mas não tem problema, porque o cristianismo é a religião predominante no Brasil. Tudo bem, mas e quem é no Brasil? Quem é judeu? Quem é muçulmano? Quem é budista? Quem é ateu? Quem é candomblessista? Quem é espírita? Esses grupos não estão abrangidos. O sujeito é hindu, ele segue o hinduísmo. Ah, mas quando você fala Deus seja louvado na nota, no dinheiro, você não está fazendo escolha de nenhum Deus, não é o Deus do jeito que o cristianismo acredita. Tudo bem, mas existem hoje pessoas no mundo que são politeístas, que acreditam em vários deuses. E aí, para essas pessoas, para elas, se elas moram no Brasil e pagam impostos no Brasil e o seu dinheiro é usado para manutenção do Estado, pode ser um pouco ofensivo para elas ver uma menção a um único Deus, Deus seja louvado, e não os deuses sejam louvados, porque para essa pessoa existem vários deuses. Então, esse é o problema. A gente diz no papel que é laico, a prática se mostra diferente disso, porque a gente vê várias manifestações religiosas. Aí, normalmente, quando se fala assim, ah, mas é porque no dinheiro fala de Deus, mas não especifica nenhum Deus. Tudo bem, mas para quem é politeísta continua sendo ofensivo. E quando você vai em órgãos públicos e você vê crucifixos pregados lá dentro, aí está exposta a farsa, né? Não é um Deus genérico, assim, a religiosidade genérica. Na verdade, é uma religiosidade cristã que está sendo privilegiada. É bacana as pessoas terem uma religiosidade, gostarem dela, seguirem, irem à missa, isso é muito bacana. Mas não isso se misturar com o Estado, porque o dinheiro que sustenta o Estado vem de todo mundo. Tem gente que paga imposto e sustenta o Estado e não acredita em nada, ou acredita numa religião politeísta, ou acredita, enfim, em N coisas, que não estão abrangidas por um crucifixo e pela frase Deus seja louvado, e por tantas outras manifestações que a gente percebe de religiosidade dentro do Estado. Aqui, na Constituição Francesa, quando se estabelece a laicidade do Estado, é uma laicidade, assim, bem séria mesmo, né? Não tem essa história de Deus seja louvado no dinheiro. Por último, por último, o voto era indireto e censitário. Eu acho que eu nem preciso explicar o que é isso. Se você... E aí, isso aqui é a nítida, é a clara inspiração na Constituição dos Estados Unidos. Essas duas regras, voto censitário e voto indireto, estavam presentes na Constituição dos Estados Unidos. Se você não lembra mais o que é voto indireto e voto censitário, eu dei uma explicação muito longa. Eu dificilmente conseguiria explicar voto indireto aqui, rapidamente. Então, peço que você veja o último vídeo da aula de Revolução Americana, de Independência dos Estados Unidos. Lá tem quase que meia hora só falando sobre como é que é voto indireto. Voto censitário é um pouquinho mais fácil de explicar. Voto censitário tem a ver com... Olha, vê se eu consigo fazer aqui. Imagina aqui um cifrãozinho. Cifrão que é o símbolo do dinheiro. Imagina um cifrãozinho aqui no lugar do S do censitário. É porque exigia-se que para votar, para estar qualificado para votar, os sujeitos possuíssem renda. Quem era pobre estava excluído, não podia participar da política. A política era uma coisa feita dos ricos, para os ricos, em benefício dos ricos. Se você quiser confirmar e conferir o que mais a Constituição Francesa dizia, esse link que está aqui na tela, pelo vídeo você obviamente não vai poder clicar, mas você pode transcrever todas essas letrinhas que estão aí. Esse é um link da FAFIC. FAFIC é a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. FA, Faculdade, FI, Filosofia, CH, Ciências Humanas, da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Você digita aí esse endereço no site da FAFIC, da UFMG, e você vai encontrar a Constituição de 91 em PDF lá da França. Quando eu mandar o slide para você na plataforma, você vai ter acesso a esse slide aqui, aí você vai poder clicar e facilmente vai conseguir chegar lá e ver o que mais a Constituição Francesa de 91 dizia. Beleza até aqui. Então vamos seguir adiante. Quando a Constituição Francesa fica pronta, a Assembleia Constituinte imediatamente deixa de ser uma Assembleia Constituinte e se transforma em uma Assembleia Legislativa, em um poder legislativo. A forma de governo adotada vai ser a monarquia constitucional. O rei é obrigado a aceitar essa Constituição, ele não aceita muito por livre e espontânea vontade e ele percebe que a Revolução Francesa estava tirando muito do seu poder. Então o que o rei começa a fazer? Ele começa a negociar com países vizinhos para que os países vizinhos invadissem a França. Sim, o rei da França quer que o seu próprio país seja invadido. Você vai me perguntar, mas por que ele estava doido? Ele era maluco? Por que ele queria isso? A cabeça do rei era o seguinte, se eu, rei, já não mando muito no governo, o governo agora é formado pelo povo, e povos vizinhos, países vizinhos invadirem aqui a França e derrotarem a França, eu vou ter a chance de enfraquecer esse governo com o qual eu, rei, não concordo. E aí eu vou poder jogar essa Constituição no lixo, rasgar essa Constituição e voltar a ser absolutista. Então o que o rei francês queria era prejudicar o seu próprio país como um todo para que ele, pessoal e individualmente, pudesse ter o benefício de recuperar o seu poder. Como é que o rei começa a fazer essa conspiração? Lembra lá no Grande Medo, que a gente falou alguns slides atrás, na aula passada, lembra que lá no Grande Medo vários nobres fugiram para países vizinhos? Então, o rei começa a se corresponder com esses nobres. Alguns desses nobres haviam fugido para a Espanha, e aí o rei da França começa a mandar carta para eles, outros haviam fugido para a Áustria, outros haviam fugido para, enfim, regiões da Itália, e assim por diante, para várias regiões. E o que o rei da França começa a fazer é mandar correspondência para esses nobres franceses emigrados, que estão em outros países, pedindo a eles o seguinte, ó, você que é conde, barão, duque, marquês, que sabe que com esse novo governo você perdeu seus privilégios, porque agora todos são tratados igualmente perante a lei. Outra coisa importante é que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a Constituição Francesa depois vai reforçar isso, vão dizer que não existe mais nobre, não existe mais nobreza. Todo mundo que tinha título, cargo de nobreza, esses cargos foram anulados, abolidos, extintos, jogados na lata do lixo. E agora o sujeito que era um conde, ele vai virar um cidadão comum, como qualquer outro, tá? Ele não tem mais os privilégios de ser conde. Então, o rei, ele começa a convencer esses nobres justamente a partir disso. Ele começa a falar para os nobres, olha, vocês estão vendo que vocês nobres também estão sendo prejudicados? Tiveram que fugir, perderam as terras de vocês, perderam os títulos. Que tal se vocês me ajudarem a convencer o rei aí desse país em que você está? Aí quem estava na Espanha tinha que convencer o rei da Espanha, quem estava na Áustria tinha que convencer o imperador da Áustria, e assim por diante, tá? Que tal se vocês me ajudarem a convencer os governantes aí dos países que vocês estão a invadirem a França todos simultaneamente, por todos os lados, assim? A França perde, eu consigo, eu rei, Luís XVI, consigo retomar o meu poder, tá? Anular a Revolução Francesa, jogar fora a Constituição, punir os revolucionários e fazer tudo voltar a ser como era antes. Essa era a ideia, tá? Essa é a conspiração que o rei está armando. E aí o rei percebe que ele teria mais chances de vencer se ele fugisse, porque, estando na França, ele seria facilmente vigiado, enfim. Ele estaria tendo ali uma fiscalização desse governo, do poder legislativo, né? Desse poder legislativo que se forma. O rei já não tinha mais um poder infinito. O legislativo agora tinha um enorme controle sobre ele. E é mais ou menos para isso que existem os três poderes que vão ser criados aqui, né? O legislativo e o judiciário servem para não deixar o executivo abusar do seu poder. E aí o rei percebe o seguinte, pô, ficar aqui na França não vai me ajudar muito a recuperar o poder que eu tinha. Já sei, vou fugir, tá? E aí o rei vai fugir. Isso é chamado de fuga de Varennes, tá? Fuga de Varennes. Enfim, em francês você vai pronunciar Varennes. E para a fuga de Varennes, o rei, ele se disfarça, o rei Luís XVI, ele se disfarça de criado, de lacaio, de empregado, tá? Só que ele entra numa carruagem com a família e tal, todos disfarçados, né? Como se fossem de uma classe social mais baixa e vão fugindo. Quando eles chegam em Varennes, eles param, tá? Numa estalagem, numa taberna, numa espécie de bar de beira de estrada, né? O rei precisava ir ao banheiro, precisava beber e comer alguma coisa e tal. E aí ele entra dentro desse bar disfarçado, tá? Só que pelos seus modos, né? Ele tinha um jeito de andar, um jeito de falar, um jeito de se portar e tal. Eu não sei se você lembra quando eu falei em algumas aulas atrás também que os reis franceses, eles inventaram as regras de etiqueta justamente para governar melhor os nobres, para controlar melhor os nobres, né? Então o rei tinha que ser o primeiro a dar o exemplo de etiqueta. O rei da França, por exemplo, né? O rei Luís XVI, ele tinha isso tão fundo dentro dele que ele não conseguia disfarçar. Ele estava sempre ali com aquela etiqueta, aquele jeito nobre, chique de ser. E aí, quando ele entra nessa estalagem de beira de estrada em Varennes, que era um vilarejozinho a meio caminho já, quase saindo da fronteira francesa, ele é reconhecido, porque havia ali, enfim, segundo diz a lenda, uma mulher que estava naquela estalagem, que trabalhava naquela estalagem que já havia antes trabalhado em Versalhes, ela reconhece o rei, aponta para ele, alguns guardas que estavam por ali prendem o rei e o levam como prisioneiro de volta até Paris. O rei agora já não está mais morando no Palácio de Versalhes, tá? Se você também viu o vídeo em que eu falo sobre a corte, né? Eu coloquei uma inserção de um vídeo aí do canal do YouTube do Palácio de Versalhes, e sim, o Palácio de Versalhes tem um canal no YouTube, tá? Hoje é um museu, então eles têm um canal no YouTube, e aí nesse canal tem um videozinho que eu tentei inserir numa aula passada, se não me engano foi aula 1 ou 2, tá? E nesse videozinho falava ali que com a Revolução Francesa o rei foi obrigado a sair de Versalhes, e de fato saiu, tá? Ele estava em Paris, tá? Ele foge de Paris para Vahen, lá ele é capturado e reconduzido, trazido de volta até Paris. Em Paris ele vivia num palácio chamado Palácio de Tulherias, tá? E ali nas Tulherias ele tinha uma forte vigilância, né? Porque o poder legislativo francês, a Assembleia Constituinte que virou o poder legislativo, ela ficava na capital, Paris, então eles estavam bem próximos ali de Tulherias, e vigiavam o que o rei estava fazendo, controlavam para não deixar o rei fazer conspiração e tal, tá? Vamos lá, eu falei que a Assembleia Constituinte, ela vai virar o poder legislativo da França, tá? Esse poder legislativo vai ser chamado de Assembleia Nacional nesse primeiro momento, e essa Assembleia Nacional, ela era formada por vários partidos, tá? Nem todo mundo que estava ali pensava igual. Alguns indivíduos ali que estavam na Assembleia Nacional, no poder legislativo, eles eram, por exemplo, antigos integrantes do segundo estado, tá? Eram antigos representantes do segundo estado, até do primeiro estado também. Dentro dos representantes do terceiro estado, nem todo mundo pensava igual. Havia ali no terceiro estado, por exemplo, gente muito rica, a gente falou sobre isso, né? Tinha os burgueses, a alta burguesia, ela era extremamente rica e poderosa, e ela era parte do terceiro estado. Assim como, por exemplo, camponeses, assim como, por exemplo, trabalhadores urbanos, essas pessoas, eles eram também parte do terceiro estado. Então, o terceiro estado era um grupo heterogêneo. E aí, cada seção, cada fragmento, cada pedaço do terceiro estado, tinha ali a sua própria forma de pensar, os seus próprios representantes políticos, e assim por diante. Isso, essas diversas variações de pensamento, de opinião, de ideologia política na sociedade francesa, se refletiam no poder legislativo. Então, o poder legislativo, ele era fragmentado, nem todo mundo pensava igual. E a gente tinha esses grupos principais aqui, tá? Que grupos são esses? Vamos lá. Os monarquistas constitucionais, em francês, eles eram chamados de Fuyon. Os Fuyon eram nobres, tá? E esses nobres, eles desejavam que a França permanecesse sendo uma monarquia, tá? E que o rei preservasse o máximo de poder possível. Vamos ter uma constituição? Tudo bem. Mas essa constituição, ela deve restringir o mínimo possível os poderes do rei. O rei, ele deve preservar, deve manter a maior parte dos poderes que ele tinha, tá? Já os Girondinos, esse nome é dado porque esse grupo era formado por deputados que vinham de uma região francesa chamada Gironde, Gironda, e aí quem era da Gironda era Girondino. Eles eram, normalmente, indivíduos da alta burguesia. Eles também queriam uma monarquia constitucional, mas com uma constituição forte, uma constituição que limitasse muito o poder do rei. Então, eles queriam monarquia, porque isso preservava um pouco da tradição e evitava que as massas populares, o povão, tivesse muito poder, mas eles também não queriam deixar que o rei preservasse muito poder. Então, eles também queriam uma monarquia constitucional, mas com uma grande limitação ao poder do rei. Já os Jacobinos e os Cordeliers, Jacobinos por quê? Esses caras, eles se reuniam num antigo prédio da igreja, um antigo convento da igreja, que era o convento de São Jacó, só que Jacó em francês se escreve com B no final, Jacob. Então, no convento de São Jacó, se reuniam esse grupo aí, se reunia esse grupo aí, e aí por isso eles acabaram sendo chamados de Jacobinos. Esses Jacobinos, eles eram integrantes da pequena burguesia. Qual é a diferença de alta burguesia e pequena burguesia? Você é dono de uma empresa, você é burguesia. Mas se você é dono de um banco internacional, multinacional, se você é dono de uma empresa siderúrgica que lucra 5 bilhões por ano, você é alta burguesia. Você é dono de uma padaria, você é dono de uma feira, de um hortifrute. Se você é dono de uma barraca na feira, se você é dono de uma banca de jornal, você é dono de uma empresa, mas é uma pequena, uma pequenina empresa. Você é pequena burguesia. Então, muitas vezes, o sujeito é burguês, mas ele é da pequena burguesia e os interesses da pequena burguesia frequentemente estão mais próximos dos interesses dos trabalhadores do que dos interesses da alta burguesia, dos grandes empresários. Aqueles caras que andam de jatinho particular. O pequeno burguês, o pequeno empresário, ele tem interesses muito mais similares ao trabalhador comum do que de um grande empresário que anda de lancha, jet ski, enfim, que tem o seu próprio iat. Jacobinos e Cordeliers eram dois grupos mais radicais, mais populares. A pequena burguesia eram empresários ali, pequenos empresários, em geral, que lutavam para sobreviver, não eram sujeitos que viviam no lucro absoluto. Então, era o dono de uma padariazinha, o dono de uma banquinha na feira, enfim, esses sujeitos ali, o cara que era dono de uma pequena fazendinha, um sítiozinho, ele era o dono e produzia um pouquinho ali de mercadoria agrícola e tal. E os sansculotes, e eu vou te explicar daqui a pouco o que significa sansculotes, os sansculotes que integravam o grupo dos Cordeliers, os sansculotes eram indivíduos pobres, eram trabalhadores urbanos pobres. Por último, a gente vai ter um grupo intermediário, era um grupo sem ideologia muito definida, também formado por burgueses, chamado de planície ou pântano. E aí, daqui a pouquinho eu te explico por que era planície ou pântano, esse grupo planície ou pântano, eles eram burgueses meio indecisos, ora, eles tomavam decisões e apoiavam projetos de lei e tal, junto com os nobres e com a alta burguesia, em outros momentos eles poderiam apoiar medidas propostas pela pequena burguesia e pelos sansculotes, eles não tinham uma ideologia fortemente definida, não. Eles se moviam conforme a situação, ora eles estavam apoiando um lado, ora eles estavam apoiando o outro, sem uma fidelidade partidária muito determinada. Desses todos aqui, aí você vai ficar super preocupado, pensando, meu Deus, eu vou ter que lembrar disso tudo, vou facilitar um pouco sua vida. Não. Desses grupos aqui, tem dois que são realmente muito, muito, muito importantes e que eu preciso que você se lembre. Jacobinos e Girondinos, e esse você precisa lembrar para sempre. Você não pode esquecer isso aqui, você pode ignorar os Cordeliers, Planisse, Pântano, Monarquistas, Constitucionais, Feiyuan, você pode ignorar esses todos, você só precisa lembrar de verdade, para a prova, mas também para a vida, dos Girondinos e dos Jacobinos. Por que você precisa lembrar deles? Vou te explicar agora. A propósito, o que significa sansculotes? Essa roupa bonita, essa calça, super elegante, que você poderia usar, sei lá, como fantasia de carnaval, talvez, ela era a última moda na época. Quem era rico, quem tinha muita grana, usava esse tipo de calça. E aí, as meninas vão provavelmente perceber, entender o significado logo de cara, muito melhor que os meninos. A região ao lado, imagina que é a perna do cara aqui por dentro, a perna dele. Essa região aqui ao lado da coxa, essa região aqui ao lado da coxa, ela é chamada de culote. Então, por exemplo, quando a menina chega na adolescência, na puberdade e tal, existe a tendência das curvas do corpo ficarem mais marcadas. E uma das áreas que se expandem no corpo da mulher, quando ela chega na maturidade e tal, é o culote. O culote cresce. Isso é uma questão biológica, evolutiva. Se eu tirar essa dúvida aí com a professora de biologia, ela vai poder te explicar tranquilamente que o quadril da menina cresce porque ela está preparando, o corpo começa a se preparar para no futuro poder ter a capacidade de gerar um bebê. E aí, para isso, é necessário que o quadril esteja mais largo, que é para o bebê caber ali naquele espaço do ventre do quadril. O quadril abre espaço e aí a menina acaba ficando com essa região ao lado das coxas mais largas e essa região é chamada de culote. Bom, essa explicação toda enorme para te dizer que as pessoas ricas lá na época da Revolução Francesa, os nobres, eles usavam calças em que a calça tinha muito tecido de sobra nessa região do culote para enfeitar, porque eles achavam bonito. Mas por que eles achavam bonito? Porque sim, moda é isso, não se explica. Há um ou dois anos atrás era moda entre os garotos descolorir o cabelo, ponto final. Enfim, achavam bonito. Porque sim, sabe Deus por quê, mas achavam bonito descolorir o cabelo. Então, moda é um negócio que é muito difícil de explicar. Mas a questão é que aqui, na época da Revolução Francesa, os ricos achavam bonito uma calça em que o culote da calça fosse bem largo, bem bufante. Já quem era pobre não tinha grana para esse tipo de calça. Usava uma calça sem culote. Sem em francês se fala sans. Era uma calça reta. Você percebe que aqui é reto, não tem tecido de sobra. Então, quem era rico usava uma calça com culote. Quem era pobre usava a calça sem culote. Sans culote. Então, a expressão sans culote virou sinônimo de pobre. Você fala assim, fulano é sans culote. Na época da Revolução Francesa, você está dizendo, fulano é pobre. Então, quando eu falei lá atrás, esses caras aqui, trabalhadores urbanos, que eram os cordeliers que se juntavam com os jacobinos, os sans culotes se juntavam com os jacobinos. Os sans culotes eram pobres. Os jacobinos, a princípio, eram uma pequena burguesia. Eram pequenos empresários. Não eram exatamente pobres, miseráveis. É o que a gente chamaria de classe média. E aí, vamos lá, falar dos dois partidos que eu te disse que eram muito, muito importantes. E por quê? Explicar por que eles são partidos importantes. Dentro do prédio, do salão em que acontecia a Assembleia Nacional, era um grande salão com várias cadeiras, em que esses deputados todos se reuniam diariamente para lá debater. Eles pediam o direito de falar, eles iam para o alto de uma tribuna. Tinha uma tribuna, uma parte mais alta, bem no centro, que o sujeito subia e ali ele discursava, falava bem alto para todo mundo ouvi-lo e tal. Ele dizia, olha, é necessário aprovar essa lei porque vai melhorar a vida do povo, porque a gente vai ficar uma nação mais poderosa, porque isso, porque aquilo. Enfim, era assim que a política funcionava a princípio. O sujeito subia no palanque, falava as suas ideias, e aí todo mundo estava sentado ali naquele salão, ouvia. Alguns concordavam, outros não. Alguns queriam responder, falar, não, você falou um negócio errado, isso aí é mentira. Ou não, está certo, parabéns, aplaudiam, vaiavam. Enfim, a política era mais ou menos assim, simples. Só que dentro desse enorme salão, onde se reuniam os deputados da Assembleia Nacional, normalmente eles não se sentavam aleatoriamente em qualquer lugar. Eles tinham um lugar mais ou menos marcado. Cada partido costumava se sentar numa área, num lugar dentro da Assembleia. Tinha um grupo que sempre se sentava de um lado, outro grupo sempre se sentava do outro, outro grupo sentava não sei aonde, outro grupo sentava não sei aonde, e assim por diante. Então, por exemplo, aqui do lado esquerdo, eu estou falando dos jacobinos. Eles, dentro da Assembleia Nacional, eles sempre se sentavam do lado esquerdo da Assembleia Nacional. Já esse outro grupo aqui do lado direito da tela, os girondinos, eles sempre se sentavam do lado direito da Assembleia Nacional. Então, com o passar do tempo, quem era jacobino, para até de ser chamado jacobino. O sujeito já não é mais identificado como um jacobino. Ah, aquele cara ali é um jacobino. Não, aquele ali é um cara que senta do lado esquerdo. Aquele ali é um cara de esquerda. Aquele outro ali é um girondino. Ele é um cara que senta do lado direito. Ele é um cara de direita. Então, daí, da Revolução Francesa e dos partidos da Revolução Francesa, que se sentavam em determinados lugares dentro da Assembleia Nacional, é que vão surgir as ideologias políticas, essa denominação política de ideologia de direita e ideologia de esquerda. E aí, quem eram esses jacobinos? A princípio, eles eram uma pequena burguesia. Com o passar do tempo, os Cordeliers vão enfraquecendo, enfraquecendo, os Sants-Culotes vão enfraquecendo e vão se unir, vão se aliar, vão se juntar com os jacobinos. Até que chega um ponto em que Cordeliers e Jacobinos viram uma coisa só. Os jacobinos, eles absorvem o grupo dos Cordeliers. Então, pequena burguesia e Sants-Culotes vão ali compor, à medida que o tempo vai passando, vão compor o grupo jacobino. O que esses caras defendiam? Eles defendiam o voto universal masculino. Lembra como é que era o voto na Constituição? Não, o voto na Constituição era censitário masculino. Masculino ele era sempre, a mulher nunca participava. Nessa época, as mulheres sofriam uma enorme exclusão política, social. Enfim, as mulheres eram normalmente relegadas ao espaço doméstico. Não se permitia muito que as mulheres participassem junto com os homens das coisas importantes da história, da política, enfim. Então, enquanto a Constituição estabelecia o voto censitário masculino, os jacobinos defendiam o voto universal masculino. O que isso quer dizer? Se eu estou dizendo para você que os jacobinos eram, em geral, pessoas pobres, mas que na Constituição pobre não podia votar, por que eles querem o voto universal? O voto universal significa que todo mundo que é do sexo masculino vai poder votar independentemente de quanto dinheiro essa pessoa tenha. Ou seja, são pessoas pobres defendendo o interesse de que os pobres participem. Eles estão defendendo o seu interesse próprio. Beleza? Não é nada muito difícil de entender. Outra coisa importante é que esses jacobinos, eles eram contrários à escravidão nas colônias. E havia colônias francesas nessa época, enfim. A França tinha muitos territórios coloniais, e em várias dessas colônias ainda existia escravidão. Os jacobinos eram sujeitos que se colocavam contrariamente à escravidão. E, por último, eles eram favoráveis à redução dos impostos sobre alimentos. Os impostos sobre alimentos eram o que fazia o preço dos alimentos ficarem cada vez mais caros. E o gasto com alimento é o maior gasto das pessoas pobres até hoje. Isso aí não mudou muito, não. As pessoas pobres acabam gastando a maior parte da sua renda com comida. Por quê? Porque elas comem muito? Não, porque elas ganham muito pouco. E existe uma certa quantidade de comida mínima que todo ser humano precisa ter. Então, assim, é impossível que um ser humano gaste R$1 por mês com comida. Ah, eu só gasto R$1 todo mês. Eu compro ali na venda da esquina R$1 em bala, aí cada dia eu como uma. Pronto, estou alimentado. Isso não existe, isso é impossível. Então, você tem que comprar, todo mundo vai ter que comprar feijão, pão, manteiga, açúcar, farinha, arroz, carne, frango, verduras. Enfim, tem um certo mínimo de coisas que todo mundo vai poder precisar comprar. Embora pessoas mais ricas possam acabar gastando muito mais, vão comprar caviar, vão comprar champanhe, sei lá o quê. Mas, tem um mínimo abaixo do qual você não pode baixar muito, senão a pessoa vai passar fome. Não tem máximo de quanto uma pessoa pode gastar com comida, mas existe sempre um mínimo. Aqui, na Revolução Francesa e até hoje, nos dias atuais, 2020, a gente sabe que para as pessoas mais pobres, que precisam comprar aquele mínimo ali de comida, e como eles já ganham muito, muito pouquinho, acaba que um gasto muito significativo dessas pessoas normalmente é com alimentação. Então, a questão aqui dos jacobinos era diminuir os impostos sobre alimentos, porque assim o preço dos alimentos ficaria mais barato, e essas pessoas pobres ou poderiam comprar mais alimentos, ou continuar comprando a mesma quantidade, mas ia sobrar um pouquinho de dinheiro. Já os girondinos, eles são meio que o oposto dos jacobinos. Eles eram compostos pela alta burguesia, pelos indivíduos mais ricos da sociedade, e eles desejavam que só os ricos votassem. Por quê? Porque eles eram ricos. Então, para eles, eles queriam que o governo não fosse uma coisa feita para todos, para que todo mundo tirasse vantagem e buscasse manifestar os seus interesses, mas apenas que eles e os interesses deles fossem defendidos. Então, só eles vão votar, porque assim fica mais fácil que só eles controlem o governo. Eles defendiam a manutenção da escravidão nas colônias, daqui a pouquinho eu explico um pouquinho melhor isso, e desejavam liberdade econômica e igualdade jurídica. Vamos lá. Está meio complicado de você entender isso no seu sangue para o resto da vida. Então, deixa eu tentar traduzir. Os jacobinos, eu não sei se eu já falei isso, tem um slide aqui na frente que isso vai aparecer escrito, mas um dos lemas da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade. Em francês, liberté, égalité, fraternité. Essas três palavras simbolizavam o lema da Revolução Francesa. O que eles queriam era liberdade, igualdade e fraternidade. Mas o que se entendia por liberdade, por igualdade e por fraternidade? Será que todo mundo entendia a liberdade da mesma forma? Será que todo mundo entendia a igualdade da mesma forma? Será que todo mundo entendia a fraternidade da mesma forma? Não. Então, para resumir muito, é como se os jacobinos, desses três lemas, escolhessem um em especial que os importava mais, que os tocava mais, que era o lema da igualdade. Já os girondinos, por sua vez, desses três lemas, vão ter um que os preocupa muito mais, que é o lema da liberdade. E aí, para eles, a igualdade jurídica era uma forma de manter a liberdade econômica. Que tipo de igualdade os jacobinos querem? Que tipo de liberdade que os girondinos querem? Os jacobinos querem a igualdade, inclusive financeira, entre as pessoas. Que não exista mais um sujeito muito rico e um sujeito muito pobre. Que todo mundo fosse tipo classe média, que todo mundo estivesse no meio do caminho. É mais ou menos essa a ideia dos jacobinos. Se isso é possível, se isso dá certo, já é outra história. Mas é mais ou menos esse o desejo. Diminuir a distância entre quem está no topo da sociedade, que está na parte mais baixa da sociedade. É falar assim, o sujeito que ganha 10 milhões por ano, ele não precisa de todos esses milhões. Vamos pegar um desses milhões dele e distribuir para os mendigos. Aí os mendigos vão ter alguma coisa e vão deixar de ser mendigos. Ou seja, quem está em cima desce e quem está embaixo sobe. E todo mundo fica um pouco mais próximo do meio. Essa é, em teoria, a principal ideologia que esses jacobinos vão ser defensores. É a igualdade social. Já os girondinos, eles desejavam a liberdade de ter a certeza de que o governo não vai mexer no dinheiro deles. Eu tenho dinheiro, eu quero ser livre para fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. Sem que o governo decida mexer no meu dinheiro. Eu não quero que o governo use o meu dinheiro, eu que sou rico, para fazer o bem para os outros. Se eu quiser pegar o meu dinheiro e fazer bem para os outros, eu faço. Porque o dinheiro é meu. É minha propriedade. E com a minha propriedade eu faço o que eu quiser. Com isso, você já acabou de perceber uma coisa importante aqui. E aí, deixa eu só escrever. Os girondinos defendiam a liberdade econômica, principalmente. A igualdade jurídica que eles defendem aqui, ou seja, a igualdade perante a lei, era apenas uma forma de garantir que essa liberdade econômica seria assegurada. Ou seja, tem que ter uma lei igual para todo mundo, sem ter uma lei que me cobre impostos mais altos. Se o pobre paga R$100 de imposto, o rico quer pagar R$100 de imposto. Pronto, é a mesma lei, a igualdade jurídica. E aí, com isso, eu garanto que a menor parte possível do meu dinheiro vai ser mexida pelo governo. Com isso, você já percebe o seguinte. Se eu tivesse que voltar lá atrás, nos pensadores iluministas, quais seriam os pensadores que os girondinos iam gostar mais, já que eles estão tão preocupados com a questão da propriedade privada? Pensa aí, diz aí. Quais são os pensadores que os girondinos vão defender mais? Espero que você tenha dito fisiocratas e liberais. Por quê? Eles defendem a liberdade, liberais, liberalismo. A ideologia que os girondinos vão seguir é a ideologia do liberalismo econômico. Então, os girondinos vão gostar muito dos fisiocratas, vão gostar muito do John Locke, vão gostar muito, muito, muito do Adam Smith. Já os jacobinos, eles dizem o seguinte. Olha, se eu tiver que sacrificar o dinheiro de um rico, se eu tiver que sacrificar a propriedade privada de um rico para ajudar um pobre, eu estou disposto a fazer. E para os jacobinos, não existe essa ideia de que a propriedade privada é inviolável, é um direito absoluto, absurdo, e que ninguém pode encostar no dinheiro. Não, se tiver que tirar o dinheiro dos outros, tira. Desde que, com isso, a gente consiga alcançar a igualdade social. Portanto, você vê que os jacobinos, a esquerda, já não tem mais uma grande predileção pela propriedade privada. Então, eles estão muito mais próximos do pensamento de... Diga aí, quem é o pensador? Espero que você tenha dito Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, que era o cara que queria acabar com a propriedade privada para que, assim, todo mundo tivesse a mesma condição econômica, social, todo mundo tivesse o mesmo dinheiro no bolso. Não tem mais classes sociais diferentes, todo mundo é da mesma classe social. Isso é igualdade social. Você vai me dizer, nesse momento, o seguinte, Caio, eu gosto muito de igualdade. Eu não quero, por exemplo, se eu sou menina, ser tratada de uma forma pior por ser menina. Eu quero ser tratada da mesma forma que os meninos são tratados. Ou, se eu sou negro, eu não quero ser tratado pior do que os brancos são tratados. Eu quero ser tratado igual. Então, igualdade é um negócio bacana. Mas eu também gosto de liberdade, né, Caio? Eu não quero virar escravo, eu não quero ser preso, ser capturado. Então, assim, eu quero os dois. Eu escolho os dois. Eu sou Jacobino e Girondina ao mesmo tempo. Eu sou esquerda e direita ao mesmo tempo. Eu sou centro. E no final das contas, e é mais ou menos isso, o centro político. O centro político é o sujeito que, ora, defende algumas coisas que estão ali do lado da esquerda, ora, defende algumas coisas que estão ali do lado da direita. Enfim, no final das contas, o que eu preciso que você entenda aqui é o seguinte. Num mundo perfeito, seria ótimo se a gente pudesse ter, ao mesmo tempo, plena liberdade e plena igualdade. Seria lindo, né? Você tem tudo de bom de todos os lados. Infelizmente, o que acontece na prática é que nem sempre você consegue ter o melhor de todos os mundos ao mesmo tempo. Deixa eu tentar te dar um exemplo. E aí, eu acho que esse exemplo vai te ajudar a entender um pouco melhor. Imagina o seguinte, está um bafafá aí se a gente vai ter mesmo ou não eleição esse ano. Era em tese, teoricamente, era para a gente ter eleição para prefeito, mas com a questão da Covid, estão falando em adiar as eleições. Mas vamos supor que haja uma eleição, na próxima eleição que tiver, para a prefeitura, para prefeito. Imagina, eleição para prefeito. E aí, o prefeito tem a obrigação de, por exemplo, construir UPAs. As UPAs são as unidades de pronto atendimento. São pronto-socorros, para o sujeito que sofreu um ferimento e tal. É para melhorar a saúde. Então, imagina o seguinte, o prefeito, a disputa para prefeito, tem dois candidatos no segundo turno. O candidato A, o candidato A e o candidato B. Aí, você vai assistir um debate eleitoral entre A e B. Imagine que A é de esquerda, ele está do lado esquerdo da tela, e B é de direita, ele está do lado direito da tela. Beleza? Aí, lá no debate, o entrevistador lá pergunta, Candidato A, qual é a proposta do senhor, qual é a sua plataforma política, o que o senhor defende como candidato? E o candidato A vai dizer assim, eu defendo a melhoria da saúde. Eu sou aqui concorrendo a prefeito, eu defendo a melhoria da saúde. Se você quiser, depois você pode trocar esse exemplo para a educação, para o que você quiser, que vai funcionar igual o exemplo. Mas aí, o sujeito A vai dizer, olha, eu defendo melhorias na saúde. Aí, o entrevistador pergunta, e o senhor, candidato B, o que o senhor defende? Eu defendo melhorias na saúde. Nessa hora, você está vendo a entrevista e fala assim, não entendi nada. Os caras defendem a mesma coisa, eles são esquerda e direita, eles defendem a mesma coisa. No final das contas, o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte, não existe, a princípio, um lado do bem e um lado do mal. Esse lado aqui sempre defende uma coisa que é boa e esse aqui sempre defende uma coisa que é ruim. Todo mundo, ou a princípio, todo mundo que é uma pessoa de boa vontade, uma pessoa honesta e decente, que está concorrendo à política, e nem todo mundo que concorre à política é honesto e decente, mas eu imagino, eu espero, eu quero acreditar que existe gente honesta e decente na política. Todo mundo que é honesto e decente, que entra na política, entra querendo fazer o melhor. Ninguém entra lá que seja honesto e decente, tem gente que é desonesta. Quem entra lá como um desonesto, quer fazer o pior, mas quem é honesto e entra para a política, quer sempre fazer o melhor. Então, o que muda entre o candidato A, que quer melhorar a saúde, e é um cara de esquerda, e o candidato B, que quer melhorar a saúde, e é um cara de direita, o que muda não é o que eles querem fazer, melhorar a saúde. O que muda é como fazer isso. O candidato A vai dizer o seguinte, olha, eu vou aumentar os impostos para quem ganha mais de 10 mil reais por mês. E aí, com esse aumento de imposto, a gente vai ter mais dinheiro, e com esse dinheiro a gente constrói novos hospitais. Opa, não consigo escrever aqui embaixo. Novos hospitais. E aí, com esses novos hospitais, a gente vai conseguir ter mais saúde para todo mundo. Já o sujeito B, ele vai dizer o seguinte, eu quero melhorar a saúde. Eu quero melhorar a saúde, diminuindo os impostos de todos. E aí, você vai me dizer, ué, mas se você diminuir os impostos, o governo vai ter mais dinheiro ou vai ter menos dinheiro? O governo vai ter menos dinheiro. E como é que você melhora a saúde com menos dinheiro? Simples. É menos dinheiro no governo, mas é mais dinheiro no bolso do cidadão. Cada centavo que antes saía do bolso do cidadão e ia para o bolso do governo, agora vai permanecer no bolso do cidadão. E o cidadão vai poder usar esse dinheiro que lhe sobrou que era um dinheiro que antes iria para o Estado, que iria para o governo. Agora, esse dinheiro vai ficar com o cidadão. Esse cidadão vai poder usar esse dinheiro para contratar melhores planos de saúde. Olha só, esse candidato A, que é de esquerda, ele vai conseguir, talvez, melhorar a saúde? Talvez. Ele vai construir novos hospitais, e aí pessoas que não tinham acesso ao hospital vão passar a ter. E esse sujeito B, ele vai conseguir melhorar a saúde? Talvez vá também, por quê? Agora as pessoas vão pagar menos impostos, vão ter mais dinheiro no bolso, e com isso, vai sobrar mais para elas pagarem planos de saúde melhores e terem melhor atendimento. E pronto, todo mundo está feliz e satisfeito. Percebe? Os dois querem chegar no mesmo objetivo, mas vão por caminhos diferentes. É como se os dois quisessem, sei lá, ir daqui até, não sei, ir daqui até a barra, da Tijuca. Você pode escolher vários caminhos, você pode, sei lá, pegar um barco e ir pelo litoral da cidade do Rio de Janeiro até chegar na barra da Tijuca, você pode pegar um helicóptero, você pode ir de ônibus, de táxi, você pode ir de bike, você pode ir andando, você pode escolher diversos caminhos. O objetivo é o mesmo, o que muda são os caminhos. O que alguém de direita pode argumentar contra essa proposta da esquerda? É que no Brasil tem muita corrupção, esse dinheiro normalmente é roubado no meio do caminho, nunca chega no destino, o destino era novos hospitais, mas no meio do caminho esse dinheiro todo foi roubado. Então, é muito ruim esse negócio de cobrar mais impostos, porque esse dinheiro não vai ser todo ele usado na saúde, porque uma parte pode acabar sendo roubada, enfim. E, com isso, você está sacrificando a propriedade privada dos indivíduos que ganham mais de 10 mil sem ter uma melhoria real e efetiva para todo mundo. Isso é o que pode argumentar alguém de direita contra a proposta da esquerda. E o que alguém de esquerda pode argumentar contra a proposta da direita? É que, diminuindo impostos e permitindo mais planos de saúde, não necessariamente as pessoas muito pobres vão ter dinheiro mesmo assim. Porque, vamos lá, suponha que a gente aqui esteja falando de um imposto sobre a saúde de 10%. Para o sujeito que ganha 10 mil reais, que é o exemplo aqui que eu estou falando que vai pagar mais imposto na primeira parte aqui da tela, 10% de 10 mil reais é mil reais por mês. Com mil reais por mês dá para pagar plano de saúde? Tranquilamente, dá para você pagar um plano de saúde. Mas e o sujeito que ganha mil reais apenas por mês? No total, ele ganha mil reais. Você vai tirar 10% de mil reais. Dá quanto? 100 reais. Existe plano de saúde por 100 reais? Que eu saiba, não. Então, o que a esquerda argumenta contra a proposta da direita? É que é uma proposta que ao diminuir impostos favorece quem é rico, porque quem é rico vai passar a pagar cada vez menos. O sujeito que ganhava 10 mil por mês e pagava mil de imposto, ele vai passar a não pagar esse imposto e vão sobrar mil reais no bolso dele. Ele, com esses mil reais, vai contratar um plano de saúde de 500 e sobram 500 ainda de lucro. Ou seja, o rico, ele continua tendo um bom serviço de saúde e com gasto ainda menor. Só que o pobre, é isso que a esquerda vai argumentar, o pobre que ganha mil reais por mês e que pagava 100 de imposto, agora ele não vai pagar esses 100. Mas com esses 100 que ele economizou, ainda assim, não é suficiente para pagar nenhum plano de saúde muito barato. No final das contas, o que a direita está defendendo aqui? O direito, a propriedade de que cada indivíduo faça o que quiser com o seu dinheiro sem o governo determinar o que vai ser feito. O que a esquerda está determinando aqui? Igualdade para todos. Todos têm que ter igual acesso à saúde. Todos têm que ter igual acesso àquele direito. E para isso, os ricos acabam tendo que pagar um pouco mais para ajudar os pobres que não têm condição de pagar. E aí, com isso, você alcança uma maior igualdade. Então, enquanto a direita está defendendo uma maior liberdade, a esquerda está defendendo uma maior igualdade. Isso aqui, que eu estou te explicando, é a teoria sobre essas propostas políticas. No mundo, isso é seguido desse jeito, a risca? É uma outra discussão. No Brasil, isso é seguido a risca certinho, desse jeito que a ideologia, que a teoria propõe? Isso é outra discussão. O que eu estou aqui para te explicar não é como acontece hoje. mas sim qual é a teoria. Porque se a gente parar para pensar, por exemplo, tem um monte de teorias muito bonitas, mas que na prática muita gente não segue. O que Jesus ensinou para a gente? É a mais importante, mais bonita lição que Jesus ensinou para a gente. Amar e perdoar. Na verdade, só amar, porque perdoar já é uma consequência de amar. Quem ama, perdoa. E aí, será que todo mundo consegue perdoar seus inimigos? Será que todo mundo consegue amar aquele que é seu inimigo? Jesus amou. Jesus amou até os inimigos, até quem o crucificou. Até quem pregou o prego na mão de Jesus recebeu o seu amor. Será que a gente consegue amar quem faz mal para a gente? Tem uma teoria que é ótima, que é linda. Será que a gente consegue aplicar na prática? Isso é uma questão da humanidade. A humanidade é falha para caramba. A humanidade tem um monte de teorias lindas, mas que na hora de aplicar o ser humano frequentemente acaba no meio do caminho ali fazendo umas besteirinhas. Mas enfim, eu só preciso que você aqui dessa aula entenda qual é a teoria, a diferença teórica entre um pensamento político de esquerda e um pensamento político de direita. E aí, com isso, eu volto aqui para essa tela. Volto aqui. Os jacobinos, eles eram contrários à escravidão nas colônias. E os girondinos eram favoráveis à manutenção da escravidão. Você vai me dizer, ué, mas os girondinos não defendiam a liberdade? Então, eles deveriam ser defensores da liberdade dos escravos. Não, eles não querem a liberdade total e plena para todo e qualquer indivíduo. Eles querem a liberdade econômica para que você que comprou alguma coisa o governo não venha mexer no que você comprou. Normalmente, esses girondinos eram donos de escravos. O que eles argumentavam? Eu gastei dinheiro, eu paguei pelo meu escravo. O governo não pode vir se meter e libertar o escravo que eu comprei. É como se o governo estivesse vindo e tomando de mim, roubando de mim uma coisa pela qual eu paguei. que está errado isso. Já os jacobinos, embora não fossem a princípio os defensores da liberdade, mas eles defendiam a libertação dos escravos. Por quê? Porque eles queriam que os escravos fossem tratados igualmente ao restante da sociedade. E agora, faz um pouquinho mais de sentido? Por que os defensores da liberdade não defendem a liberdade dos escravos? E por que aqueles caras que muitas vezes sacrificam a liberdade defendem a liberdade dos escravos? Então, no final das contas, resumindo muito, isso aqui é direita e esquerda no contexto da Revolução Francesa. Hoje ainda é assim? Não muito. Muita coisa mudou ao longo do caminho. Hoje, a direita não defende mais escravidão, a princípio. Hoje, a esquerda não defende mais a princípio redução de impostos para qualquer coisa. Enfim, muda. passar do tempo as coisas vão mudando. Mas essa aqui, em tese, é como se organizava essa distinção política entre esquerda e direita no contexto da Revolução Francesa. Se você entendeu, ótimo. Se você não entendeu, me manda as suas dúvidas, por favor. Eu estou aqui justamente para tirar as suas dúvidas. Por hoje é só. Eu encerro aqui a minha aula e não esqueça de lavar muito bem suas mãos.